E aí E aí E aí E aí É meu amor Oi Nenê Oi Nenê Oi Nenê Raaaaa Raaaaa Gostoso Bonitão Meu filho Larga esse pato Eu gosto de morder Quem gosta de morder o bico do pato Bico Ele gosta de morder o bico do pato Sai fora Biel e Gugu Você gosta de morder o suco O do miocinho Quem é o do miocinho da mamãe Quem é o do mioco Você é muito do mioco mamãe Gosta demais de dormir O meu irmão grita Corre eu duro Amou o óculos da mamãe É de mãe da mamãe Rino Tá rino 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 Tá rino Jão alegre Jão felizão É Á É É É É É É